Luzes de Natal no dinheiro, gente. Isto, vamos fazer essa simpatia, nós estamos em novembro, dezembro tá chegando. Vamos fazer a simpatia, dezembro você sabe, né? A gente investe muito e tem que dar presente de Natal pras pessoas, fazer aquela ceia. É um mês muito alegre, muito feliz, comemorando o nascimento de Jesus. É um mês da família, é um mês muito alegre dos amigos, que a gente vai e visita o shopping, que a gente, Papai Noel, muita magia, é um mês maravilhoso. Mas, nós vamos precisar de dinheiro e você sabe bem disso, não é verdade? Então, vamos fazer essa simpatia, gente, agora. Vai lá, compra na casa das criancinhas, as notas em circulação. Um pacotinho, vem muitas. Você coloca dentro dos plásticos e vai fazer os cantinhos com as luzes de Natal. Vai iluminar o dinheiro, o pacotinho de presente e a flor. Pra você ganhar muito dinheiro, muito presente e muito amor. Simples assim, simples assim. Por quanto tempo? Ora, ora bem, quem é que não quer ganhar o ano todo dinheiro, amor e presente? Quem não quer, gente? Então, faça nos quatro cantos da sua casa, do seu quarto, do seu escritório, estes cantinhos mágicos, de magia e simpatia. Você vai iluminar o dinheiro, o presente e a flor. Pacotinho de presente. E vai dizer todos os dias, nossa, mas como está vindo dinheiro pra mim, que coisa linda, maravilhosa, obrigado, universo. Quanto presente que eu estou recebendo. Nossa, quanto amor, quanta coisa maravilhosa. Minha vida está iluminada. Minha vida está iluminada. Dinheiro, amor, presente. Nossa, que coisa linda e maravilhosa. Vai plasmando, amados. Vai plasmando, porque a força vem de dentro. É você que comanda. É você que determina. É crer para ver, não é ver para crer. Então, se a força é interna, vamos puxar essa força. E, ó, os sábios já falaram. Jesus disse, né, o mês de Jesus, dezembro. Em verdade, em verdade, vos digo, o reino de Deus está dentro de ti. Isto é, tudo que quiseres, com fé, conseguirás. Simples assim. Uau! Obrigada por você curtir, compartilhar e se inscrever.